O Fernando Carvalho participou então de 15 títulos, mas ele também participou do momento em que o Fabiano Baldasso se revela colorado. Eu queria dizer pra todo mundo que tá ouvindo o programa que eu sou campeão de tudo, eu sou colorado! A primeira ligação que eu recebi lá no Mundial foi dele, né? Agradecendo. É, foi a primeira ligação. Quando eu tava lá no meio da anhanha, na comemoração, o Fabiano, em off, né, em off, vibrando, vibrando muito. Então eu sabia. E aí eu dizia pra ele, tá na hora de sair do armário, né, cara? Sai do armário logo, pô, tá todo mundo, tem gente aí que tá saindo do armário, tem uns que saíram do armário e não disseram, né?